Gelatina mais, não? Olha só! Olha o té! Olha o té! Você quer provar gelatina? Ih, mamãe, isso tem gostinho de bom! Você quer provar gelatina? Quer não? Não? Isso é gelado, mamãe. Uma gelatina, mamãe. Olha o brinquedo, filho! Que legal! Ih, esse brinquedo está fugindo de mim, mamãe. Obrigada! Você jogou o brinquedo, obrigada! Ai, mamãe, eu preciso deixar gelatina também, mamãe. Acosta as mãos em gelado, mamãe, cantinho. Encostal, não gosta de água gelada, cantinho. Encosta! Obrigado, meu amor! E o resto? Vamos pegar o resto? Ah, obrigado! E aqui? Tem mais, ó! Olha o tantão que tem! E aí, que legal! Tirei! E aí, com...